Barack Obama vê o futuro no Oriente e junta-se à Cimeira da Comunidade Económica das Nações do Sudeste Asiático, ou ASEAN, e à da Ásia Oriental, na Birmania. A Cimeira da ASEAN teve lugar ontem. Hoje vive-se o segundo dia de conversações relativas às questões da Ásia Oriental. Nos últimos seis anos temos feito grandes progressos para expandir esta parceria, mas creio que estamos de acordo, podemos fazer muito mais. É por isso que os Estados Unidos estão comprometidos no fortalecimento da ASEAN, tanto enquanto instituição como enquanto comunidade de nações, unida por interesses e valores partilhados. O presidente dos Estados Unidos disse aos chefes de Estado reunidos na capital da Birmania que a intenção de Washington é reforçar as relações com a região. As Cimeiras reúnem os dez países da Ásia, assim como os Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Rússia, Austrália e Nova Zelândia. São discutidas questões regionais e internacionais nas conversações com o presidente da Birmania. A possibilidade de uma reforma democrática é outro assunto em cima da mesa.